Música Ai, é Páscoa, essa época maravilhosa que a gente ama comer tanta chocolate que chega a passar mal E esse ano não vai ser diferente, porque você está prestes a ver a receita do ovo mais gostoso que você já viu na vida E ele não é difícil de fazer, inclusive você pode vir até a minotagem aqui do vídeo E você pode economizar muito também, porque pelo preço normal de uma barra de chocolate Você pode comprar de um quilo inteiro e fazer um monte de ovo Você pode dar presente de Páscoa para toda a sua família E é muito mais legal e vai impressionar muito mais Então vamos nessa A primeira coisa que você vai precisar é chocolate Ah, não brinca? Sim, você vai precisar de chocolate, mas não é um chocolate qualquer não Você vai precisar de chocolate fracionado Você pode comprar ele em barrona Em barrona, não sei se a palavra existe Ou pode comprar ele em gotinhas assim também, que eu comprei na loja de confeiteiro e facilita bastante as coisas O chocolate fracionado, ele é muito mais prático, porque você pode derreter ele e fazer o que você quiser E você não precisa temperar o chocolate, que é uma técnica que eu já ensinei aqui no canal E que não deu muito certo Por isso agora eu sempre compro fracionado Para derreter eu já expliquei para vocês algumas vezes Mas como é uma das partes mais importantes, até porque a nossa receita é inteira baseada em chocolate É sempre bom lembrar, né? Porque tem que ter muito cuidado para a gente não perder toda a nossa receita Não, isso não pode acontecer Por isso tenha muita paciência nessa hora É uma receita bem simples e fácil Então leva para derreter no micro-ondas por 30 segundos Nesse primeiro 30 segundos você vai ter a sensação que não aconteceu nada Mas lá no fundinho do potinho vai ter muito chocolate derretido Então você mexe isso para que ele não queime Leva mais 30 segundos e possivelmente 1 minuto e meia Tudo o que você vai precisar para derreter o seu chocolate Eu comprei essa forminha que agora está bastante em alta Você encontra em qualquer lugar, eu encontrei várias E ela tem 3 formas e foi a que eu achei mais fácil de fazer um ovo de chocolate Porque a primeira forma ela tem uma medidinha Você vai colocar o chocolate até essa medida que é um pouquinho acima Depois ele vem com uma outra forminha de silicone e uma terceira forma por cima Essa terceira forma assim que você colocar você vai virar para baixo E vai apertar e vai levar para a geladeira Aí você pergunta, caraca, mas como assim? Prática sim, ela vai ficar com o formato bem certinho E a parte do corte também vai ficar bem certinho Eu já mostro para vocês isso daí Leva para a geladeira e enquanto ele endurece vamos fazer o recheio Na verdade, os recheios Porque eu vou fazer dois recheios Bom, por primeiro eu vou precisar de uma lata de leite condensado Uma colher rala de manteiga ou margarina E eu estou colocando um pouquinho de quick Coloco todos ao mesmo tempo Misturo bem e aí eu ligo o fogo E vou mexendo, ele vai começar a endurecer como se fosse um brigadeiro Igual vocês estão vendo aí Quando ele chegar nesse ponto de soltar do fundo da panela Quer dizer que essa parte do recheio está pronta Deixa ela ali um pouquinho e a gente já volta para lá, beleza? E agora eu vou fazer o recheio de chocolate Então eu vou novamente lá derreter o meu chocolate para eu colocar lá dentro Só que se eu colocar assim ele vai endurecer E não é isso que a gente quer A gente quer um belo de um brigadeiro de colher de respeito Então o que eu vou fazer? Vou colocar duas a três colheres de creme de leite Quando você acrescentar o creme de leite Você vai ver que o seu creme ele vai escurecer na hora E ele vai começar a formar uma mistura bem brilhosa Bem escura Se aquele chocolate bem pá mesmo Vai ficar muito bonito e homogêneo É esse o ponto certo Aproveitando que eu estou com o creme de leite na mão Eu vou colocar também duas colheres de creme de leite Lá no meu creme vermelho de morango Assim eu consigo uma consistência um pouco mais líquida Aquele creme que ficou bem firme como se fosse um brigadeiro bem duro E também eu dou uma suavizada no sabor Assim ele não fica tão doce na hora de comer E fica no equilíbrio perfeito Sim, o seu recheio já está pronto E pensar que você esperou a vida inteira para ter esse ovo E era tão fácil assim, né? Vamos começar a montagem dele Olha lá Peguei a minha forma E aí eu vou tirar as duas formas de cima E você viu como ficou certinho até o corte Mesmo tendo na hora que você virou para baixo Escorrido um tanto de chocolate Na hora que você desmonta ele sai junto Bem certinho Eu vou colocar dois terços Eu estou calculando aqui aquele espaço que eu tenho dentro do ovo Dois terços vai ser com o recheio de chocolate E um terço vai ser com o recheio de morango Para a gente ter um equilíbrio assim Se você quiser você pode colocar meio a meio Mas geralmente as pessoas gostam mais de chocolate, né? Vocês viram que eu já comecei a decorar o meu ovo ali com o granulado Mas como o meu recheio ficou bem cremoso Do jeito que se eu colocasse algo pesado ele ia afundar Eu falei Bom, só para garantir Para a gente não correr o risco de ter acidente De escorrer na hora de transportar e tudo mais Vamos formar uma redezinha Então eu derreti chocolate dessa vez de novo Coloquei dentro de uma sacolinha para eu conseguir espalhar Com fiozinhos assim E fui fazendo como se fosse uma cestinha de chocolate em cima Tá vendo? Eu faço um quadriculadinho até cobrir tudo Assim eu tenho uma tampa para o meu chocolate E assim não vai escorrer o meu ovo Até a pessoa quebrar com a colher Coloquei enquanto o chocolate ainda está molhado O granulado ali em cima para dar aquela enfeitada E alguns morangos naturais Se você for usar morango natural Saiba que você tem que estar fazendo esse ovo Bem perto da data de entregar para a pessoa o ovo Então essa semana é a semana certa para você fazer isso Dei uma decorada com chocolate branco Chocolate preto E vim para a geladeira E nossa senhora Tá pronto o meu ovo? Ai meu Deus Foi tão rápido que eu não sei nem o que fazer Tão rápido que eu não estou nem acostumada De ser tão rápido assim E ficou uma delícia Que lá em casa não durou nada o ovo Não sobrou nem um pedacinho para contar a história Com certeza não perde em nada O ovo que eu tivesse comprado Inclusive você pode vender ele também Olha aí um jeitinho de ganhar um dinheirinho extra Tchau!